Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre seis tipos de sonhos com cobras e seus significados. Fica comigo, assista esse vídeo até o fim e você vai ver que sonhar com cobra não é bom, é sonho ruim, negativo e sonho perigoso. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí, porque você dando esse joinha, esse vídeo, ele vai chegar a dezenas, centenas, milhares, até milhões de pessoas. Vamos lá? Sem perca de tempo. O primeiro tipo de sonho com cobra e seu significado é você sonhar com cobra preta. Sonhou com cobra preta, esse sonho é ruim. Revela para você tomar cuidado, porque algo de ruim poderá acontecer com você. Você poderá perder algo, poderá perder uma grande amizade, poderá perder um grande relacionamento, poderá perder algo financeiro, poderá perder uma venda, poderá perder uma compra, poderá perder um comércio. Algo que você está prestes a perder. Também sonhar com cobra preta significa muita confusão, brigas, contendas e até problemas graves. E o que você tem que fazer quando você sonhar com cobra preta? Você tem que orar. Sonhou com cobra preta, acordou, já coloca os seus joelhos no chão. Já ore a Deus e repreenda todo o mal no nome do Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa te dar livramento. Porque sonhar com cobra, esse sonho não é bom. Então, principalmente se for com cobra preta, alguém está querendo fazer o mal para você e está para vir tempos difíceis na tua vida, onde você poderá ter perdas, prejuízos. Então, toma muito cuidado. É, mas é só você ter fé, orar a Deus e vigiar por pelo menos uns 15 dias. O segundo tipo de sonho com cobras e seu significado é você sonhar com muitas cobras. Já sonhou com muitas cobras? Esse sonho revela um alerta para você tomar cuidado que tem pessoas que estão usando de astúcia e de muita falsidade, de engano, na qual você irá se decepcionar e essas pessoas poderão puxar o seu tapete, enganar você e tirar algo que você tem. Também sonhar com muitas cobras? Toma cuidado porque alguém está de olho no seu namorado, ou na sua noiva, ou no seu noivo, ou no seu marido, ou na sua esposa. Toma muito cuidado. Ou que alguém está de olho naquilo que você tem. Sonhou com muitas cobras? Esse sonho não é bom. E indica que não é só uma pessoa que quer tirar o que é teu. Não é só uma pessoa que é falsa ou falsa com você. Tem várias pessoas. Então, toma cuidado com as amizades que você tem. O terceiro tipo de sonho com cobra e seu significado é você sonhar com cobra picando você. Esse sonho revela que tem alguém muito próximo a você. Alguém muito chegado ou chegada a você. E esse alguém vai te decepcionar muito. Você vai ficar muito magoado ou magoada. Porque você confia muito nessa pessoa que está próximo a você. Está muito perto de você. E essa pessoa, ela de alguma maneira está prejudicando você e você ainda não percebeu. Abra os teus olhos. Ore a Deus. Tenha sensibilidade do Espírito Santo para que você possa perceber quais são as pessoas que realmente são seus amigos ou suas amigas. Porque tem alguém muito próximo a você que está sendo muito falso demais com você. E está te prejudicando com outras pessoas ou sobre algo que você não percebeu. Você percebeu que você está sendo prejudicado ou prejudicado. Mas você não sabe por quê. E sendo que é por causa de uma pessoa muito próxima ou próxima a você. O quarto tipo de sonho com cobra e seu significado é você sonhar com cobras venenosas. Esse sonho significa que tem alguém muito tóxico perto de você. Alguém com más intenções. Alguém que gosta de colocar todo mundo contra todo mundo. Sempre joga uma pessoa contra a outra. Se você perceber que tem alguém que sempre joga uma contra a outra, o outro contra o outro. Se você vê alguém que sempre quer ver o mal do outro. Toma cuidado com essa pessoa. Então sonhar com cobra venenosa. Esse sonho revela. Esse alguém é tóxico. É tóxica. É venenoso. Venenosa no sentido de jogar um contra o outro. E poderá jogar alguém contra você. Ou poderá jogar você. Poderá manipular você contra alguém. E você já sabe quem é. Olhe a Deus e vigia com essa pessoa. Mas vigia muito. O quinto tipo de sonho com cobra e seu significado é você sonhar que está matando uma cobra. Aí esse sonho já é bom. Porque você está matando a cobra. Sonhar matando cobra significa que você está prestes a solucionar um problema. Está prestes a vencer uma pessoa invejosa. A vencer uma pessoa manipuladora. A vencer uma pessoa que quer o teu mal. Então sonhar que está matando uma cobra significa que você já vai estar começando a ter vitória sobre alguém também que está sendo falso com você. E você vai ter vitória sobre todos os problemas de atitudes de pessoas. Ou que você vai começar a ter vitória de algum problema que você está passando por causa de alguém. Então sonhar que está matando cobra. Esse sonho é positivo. Que você vai começar a ter vitória. Aleluia. E o sexto e último sonho de sonhar com cobra e seu significado. É você sonhar que vê uma cobra falar. Sonhar que está olhando. E vendo uma cobra falar ou vendo uma cobra falante. Toma cuidado. Esse sonho revela que você ou está passando. Ou que vai passar por batalhas espirituais. Ou inimigo vai te afrontar. Ou inimigo vai querer te derrubar. Vai querer te parar. Vai querer atrapalhar a tua vida. Sonhou com cobra falante. Ou sonhou que vê uma cobra falando. Assim que acordar já ora a Deus. Repreenda todo o mal. Porque são lutas espirituais. E você só vai vencer a luta espiritual com Deus. Porque Deus é espírito. E é um espírito poderoso. E é Deus. E vai te dar vitória. Então está aí. Os seis sonhos com cobras e seus significados. Se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Se inscreva nesse canal. Obrigado.